Bom dia, galera! E aí, tudo bem? Espero que todo mundo aí esteja bem aí, ó. E aí, estão digitando aí? Todo mundo digitado aí pra nossa GCE. Semana que vem começa, hein? Vamos, vamos arrepiar essa turma aí. Bom, seguinte, correções de atividades. Então, onde nós paramos? Na página 214, exercício 6, tá? Tá? Espero que todo mundo, né, que todos aí estejam, já tenham entendido, né, pegado o jeitinho, né, como nós calculamos, né, uma regra de 3, simples ou composta, tá? Fazendo a interpretação também, né, de cada situação aqui, se é uma GDP, se é uma GEP, tá? Antes de vocês conseguirem montar os cálculos e poder resolver certinho. Bom, estes 6, ele diz o seguinte, ó. Com velocidade de 6 km por hora, Enzo faz uma caminhada em 50 minutos. Então, vai aqui, ó, minha tabelinha, né? Então, ele faz uma caminhada a 6 km por hora, ele leva 50 minutos. Se a sua velocidade fosse de 10 km por hora, quanto tempo ele gastaria para percorrer a mesma distância, tá? Então, ó, se ele aumentar a velocidade, ele vai diminuir o tempo, ou seja, ele vai fazer o mesmo percurso em menos tempo. Então, eu tenho, ó, grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Enxergar isso? Tá? Então, beleza. O que isso quer dizer? Que você vai ter que trocar estes dois valores, tá? A coluna onde tem o X, o Y, o Z, a letra que você precisa descobrir, você vai sempre manter ela do jeito que ela está. Se for necessário, você vai mexer apenas na onde for uma jipe, ok? Então, vai ficar assim, ó. 50X que é igual a 10 sextos, ó. Invertiu os dois, ó. Por isso que chama inversamente, ó. Inverte, ó. Tá? Que é igual a 10 sextos. Como que resolve? Faz uma multiplicação em X. 50 vezes 6 e 10 vezes X. Então, vai ficar 10X que é igual a 50 vezes 6. 10X igual a 300. O 10 que está multiplicando X, 10 dividindo. Opa. Não é 6, né, professor? Aí é 10, não tem o número de 6. Então, ó. 300 dividido por 10. Corta um zero aqui, um zero aqui. Fica 30 sobre 1. E nada mais é do que 30. Então, ele gastará, irá gastar 30 minutos. Pronto. Só isso. Sete. Três pedreiros constroem um muro em duas horas. Em quantos minutos cinco pedreiros constroem um muro igual a esse? Observação. Para resolver o problema, escreva as medidas de tempo na mesma unidade. Hum... O que ele quer dizer com isso? Então, vamos lá para as nossas taberninhas, né? Então, pedreiros e minutos. Ele diz o seguinte, ó. Três pedreiros constroem um muro em duas horas. Em quantos minutos cinco pedreiros constroem um muro igual a esse? Ah, tá. Ó. Três pedreiros constroem um muro em duas horas. Em quantos minutos? Ele não quer saber em horas. Ele quer saber em minutos. Isso quer dizer que a gente vai ter que converter duas horas em minutos, tá? O que nós sabemos? Que uma hora é igual a 60 minutos. E duas horas? Duas horas é igual a 120 minutos. Pronto. Converti para minutos. Então, três pedreiros constroem um muro em 120 minutos. Em quantos minutos cinco pedreiros irão construir um mesmo muro, tá? Agora a gente tem que analisar se é GDP ou GIP. Você concorda que quanto maior for a quantidade de pedreiros, menor vai ser o tempo? Sim. Se eu colocasse aqui dois pedreiros só, ou diminuísse a quantidade de pedreiros, o tempo iria ser muito maior, tá? Estou falando de uma GIP. Então, vou inverter esses dois aqui, ó. Então, vai ficar 120 sobre X que é igual a 5 terços. Faz uma multiplicação em X, fica 5X igual a 120 vezes 3. 5X igual a 360. O 5 que está multiplicando vai descer dividindo. X igual a 360 e vira por 5. X igual a 72 minutos. Então, cinco pedreiros irão conseguir construir o mesmo muro em 72 minutos. Ou seja, muito mais rápido. Muito bem, muito bem, muito bem. Oito. Com 20 quilos de laranja, é possível fazer 12 litros de suco. Hum, suquinho é bom, hein? Então, quantos quilogramas de laranja são necessários para fazer 30 litros de suco? Então, vamos lá. Tabelinha. Laranjas e sucos. Laranjas em quilos, sucos em litros. Então, ele fala o seguinte, ó. Com 20 quilos de laranja, é possível fazer 12 litros de suco. Quantos quilos de laranja, não sei, serão necessários para fazer 30 litros de suco? Tá? Então, você... Vamos analisar agora se é GDP ou GIP, né? Quanto mais laranja nós tivermos, mais suco nós vamos fazer. Certo? Quanto menos laranja, menos suco. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, GDP. Agora, é só pegar daqui, jogar para cá e fazer o cálculo em X. Né? A famosa regrinha de 3. 20 sobre X, que é igual a 12 sobre 30, né? Faz uma multiplicação em X. Fica 12X igual a 30 vezes 20. 12X igual a 600. 12 que está multiplicando. 10 dividido no 600. X igual a 600 dividido por 12. X é igual a 50 quilos de laranja. Então, serão necessários que 50 quilos de laranja pode fazer 30 litros de suco. Suquinho geladinho. Bom, beleza. Tranquilo? Até aqui? 9. 49. Para uma festa... Para a festa junina da escola, 18 alunos fizeram um certo número de bandeirinhas em 4 horas. Então, não sei quantas bandeirinhas fizeram. Então, é o... X. Mantendo o mesmo ritmo, quantos alunos... Opa, mantendo o mesmo ritmo, quantos alunos a mais seriam necessários para fazer a mesma quantidade de bandeirinhas em 3 horas? Então, vamos traduzir isso, né? Ele fala o seguinte. Então, 18 alunos fizeram certo número de bandeirinhas em 4 horas. Ah, então estamos falando de alunos e de horas. Então, alunos e horas. Então, 18 alunos fizeram certa quantidade de bandeirinhas em 4 horas. Mantendo o mesmo ritmo, quantos alunos... Para o X... Seriam necessários para fazer a mesma quantidade de bandeirinhas em 3 horas? Tá? Então, ó... Vamos analisar a situação. O que ele diz aqui? E agora? Ele diminuiu o tempo, né? É isso mesmo? 18 alunos fizeram certo número de bandeirinhas em 4 horas. Ok, mantendo o mesmo ritmo, quantos alunos a mais... Ah, tá? Quantos alunos a mais seriam necessários para fazer a mesma quantidade de bandeirinhas em 3 horas? E ele diminuiu o tempo e vai aumentar a quantidade de alunos. Então, estamos falando de algo inversamente proporcional. Então, vai ficar 18X, que agora é 3 quartos. Ó, inverti. Faz a multiplicação em X. 3X é igual a 18 vezes 4. 3X é igual a 72. X é igual a 72 dividido por 3. X é igual a 24. Nossa, professor, vai ser 24 alunos? Não. Por quê? Porque eu já tenho 18 alunos. Né? Então, eu pego 24 menos 18, que é igual a 6 alunos a mais. Então, para fazer a mesma quantidade de bandeirinhas, porém, em menos tempo, será necessário 6 alunos a mais, ajudando. Ok? Show de bola! 10. Para pintar uma parede de 20 metros quadrados, Valéria gastou 2,5 litros de tinta. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 120 metros de muro? Opa, ela está aumentando aqui, ó. É... O tamanho do muro. Quer dizer que nós vamos gastar mais tinta. Então, isso. O GDP. Então, ela usou 20... Para pintar 20 metros de muro, ela gastou 2,5 litros de tinta. E para pintar 120 metros de muro, ou seja, um muro muito maior, né? Quantos litros serão necessários? Então, estamos falando aí, ó. De uma GDP. Tá? Se aumenta o muro, aumenta o gasto da tinta, né? Quantidade de litros de tinta. Então, vai ficar, ó. 2,5, né? Sobre x, que é igual a 20 sobre 120. Faz uma multiplicação em x, então vai ficar 20x, que é igual a 120, vezes 2,5. 20x igual a 300. x igual a 300 dividido por 20. Dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo, fica 30 dividido por 2, que é igual a 15. Então, serão necessários 15 litros de tinta para pintar 120 metros de muro. Ok? Legal. 11. Crie um enunciado que envolva grandeza diretamente proporcionais, usando os valores do quadro a seguir. Depois, resolva o problema. Ah, ele está pedindo para vocês montarem o exercício. Então, ó. Já na pochão de vocês, ele já deve estar fornecendo aí, ó. Esses valores. 2, 7, 15x. Aí você vai pensar em uma coisa. No meu caso, eu coloquei, ó. Chaveiros e preço. Tá? Eu comprei dois chaveiros por 15 reais. Comprando sete chaveiros, quanto eu vou pagar? Isso que eu quero saber. Tá? Grandeza diretamente proporcionais. Quanto mais chaveiro eu comprar, mais eu vou pagar. Então, ó. 15 sobre x que é igual a 2 sétimos. Faz uma multiplicação em x. 2x igual a 15 vezes 7. 2x igual a 105. 2 que está multiplicando até s dividindo. x igual a 105 dividido por 2. x igual a 52 reais e 50 centavos. Então, esse é o valor que eu iria pagar pelos sete chaveiros. Ok? Beleza. Então, ó. Por hoje, tá bom. Próxima aula, eu começo a corrigir esses outros exercícios aqui de grandezas. De regra de três composta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.